E aí, meus amigos queridos do YouTube, bem com vocês. Como eu havia dito, dá uma sequência aqui da praia. Eu agora tô com a mãe da morena que sentou na cadeira, essa moça maravilhosa. E nós vamos perguntar o nome dela, peraí, eu já vou botar o microfone pertinho dela. E ela, ó, é o seu nome. Você é palma? Você é palma? Isso, e você conhece massagem? Então você vai depois dizer se você curte. Nós vamos realizar um pouco da massagem por dia, tá bom? É isso. É como eu havia dito, não trouxe câmera, não tem tenda, tá no sol igual no início dos vídeos lá embaixo. Não é fácil, porém o universo colabora e bota pessoas maravilhosas e vamos ao vídeo. Pra você que entrou aqui agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se você quiser se inscrever, você vai acontecer bem-vindo. Você vai ficar por dentro do que acontece na massagem. Se você deixar o seu like, tudo vai entender o conteúdo de um que você trabalha na casa. Primeiro a gente já vai soltar a pancura dentro. Bem, lembrando sempre, o vídeo pode não ficar perfeito. A gente sozinha, com a colaboração das pessoas que vem no contrato. overdoa, né? A gente tá achantando. Mexe. Pega no p Mitarzinho dela. Aperta bastante. Aqui, ó. Não vou botar creme, porque senão vai ficar tudo muito pegajosa, ela vai ficar muito pegajosa e não vai rolar. Foi soltado. A gente faz assim, com o peço dela. Respirou, sem tensão. Lembra? Respirou. E a gente vai alongar. Já começa alongando aqui um pouquinho assim, que é uma delícia. Um, dois, três, para ficar melhor. Isso, dois, três, um, para cá de novo. E aí, solta a musculatura. Elas estão aqui passeando no Rio de Janeiro. Como tinha? Deixe seu comentário, faça suas perguntas também dentro dos comentários. Agora a gente vai indo para o exterior de coxa, que é essa parte maravilhosa. Aqui já é mais fácil de trabalhar, de apertar. Ajeitei aqui o biquíni dela, para ela ficar linda no vídeo. E aqui, aperta. E aperta. Essa aperta vai vir, chega para cá. E isso, a gente vai... Ligando. Aperta, mexe com essa região, espalha tudo. Faz o sangue bombear melhor, para chegar lá no coração. Ativa a região e melhora a circulação. Aperta. E vai mexendo. Lembrando sempre que elas hoje não estão com dor. Elas estão só recebendo a massagem. Como forma de relaxar, bem. Não tem aqui. Não tem aqui. E a gente vai alongar. E... Vamos fazer um alongamento aqui. Que é bom. Se acha que faz isso. Não precisa ajudar. Não precisa ajudar. Respirou e soltou hoje. Respirou e soltou. Respirou e soltou. E vamos vir para cá. E vamos de novo. Vamos de novo aqui. Aperta. Isso. É uma delícia que você vê nessa região, porque ela tem bastante espaço, então as pessoas sentem muito melhor a massagem. Tem essa parte aqui que faz um pouco de carinho. Vamos ver. Vamos ver. É. Já vem no rio. Ativa essa região também um pouquinho. Mexe aqui assim. Eu também não sei se ela tem nenhum desconforto em alguma região. Porque eu acabei esquecendo de não perguntar. Aqui. E vai. Pega aqui. Isso aqui. E vamos para o outro lado. Aqui também. E a gente vai assim. Já vai soltando. Vai apertando. Vai ativando essa região. Vai deixando ela relaxada para quando eu chegar lá em cima. Ela já está super feliz. E mais leve ainda. Soltou. Soltou. Isso. Soltou. E vamos alongar. Soltou. A gente já vai fazer isso. Esse alongamento. Além de alongar o joelho. Ele também alonga essa parte das pernas. A gente vai fazer isso. Aperta. Soltou. 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 E aperta. Aperta. Gente, eu já tinha esquecido como é gravar sem atenda. Debaixo do sol. Já tinha esquecido. Fiquei gravando tantos vídeos com atenda. E hoje sem atenda aqui eu estou sentindo realmente como é mais duro o negócio. Mas eu gosto. Pega aqui. Aperta. 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 Está abençando. E aí vem aqui. Que é uma delícia. Dificilmente uma pessoa quando recebe a massagem. Até a pessoa mais tensa ela não curte. A masoterapia é uma... É a parte integrativa da área da saúde. Se eu não me engano aqui agora. É super saudável. É uma delícia de receber. Trabalho nessa área há 10 anos. Quando eu entrei nela eu era... Só mais uma que eu não tinha noção nem do que eu estava fazendo. Eu acho que na realidade. Porque o que eu fazia era só o que eu aprendi no curso. Mas é muito mais do que eu fiz. Só para vocês masoterapeutas aí do canal entenderem. Você tem que se aprofundar. Cuidar da inspiração. Cuidar da sua forma de ser. Para você ficar calmo. Cuidar das pessoas. Você não pode sair tocando nos outros se você não estiver ligado. Entendeu? Aperta, aperta e aperta. Isso. Resumindo. Você como asmo-perapeuta. Você tem que ter um preparo. Físico, mental. E até energético. Para cuidar das pessoas. Senão ao invés de você cuidar, você faz mal para elas. Soltou. Isso. Soltou. Relaxou. 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 A gente... A gente... A gente... E agora eu vou fazer... Um alongamento aqui que é igual ao do outro lado. Soltou. Pode soltar. Pode relaxar. Isso. Não estou enchendo ela de creme. Como já havia tido isso. Porque eu acho que ela vai ficar muito pegajosa e vai ficar pior. Então assim é melhor. Mais fácil de trabalhar. Ela tem um golpe super bonito. Ela é mãe da moça que estava sentada na cadeira. Só para vocês terem gostado. Desculpa. E aí, duas duas. Na perna. E aí. Para ficar legal... Eu vou fazer esse alongamento. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Isso. Vamos subir. Vamos pegar na lombar baixa. Lombar baixa e toda a extensão da lombar. A gente pega. Pega aqui no botão. Aperta bem. Aperta aqui. A sensação é de bem-estar, de leveza. E vou ativando toda essa região para eu poder fazer tudo o que eu quero. Aperta aqui. Aperta. Aperta. E a... Aperta. E a... Esse é o braço dela, e esse aqui também. E aí a gente vai, ó... E o... Opa! Opa! Ah, sim, esqueci o primeiro detalhe. Esse aqui é o bambu, que vocês conhecem. Esse aqui eu vou passar na cabeça dela. E a gente vai, pessoal. A roupa espalha, trabalha a carreira bem. A sensação do bambu é bem ser muito gostosa. Como se estivesse deslizando. Agora sim. Agora eu posso pegar ela. Tá bom aí? Maravilhoso. Quero te levar embora. Ó, vou lá trabalhar no seu salão, hein? Soltou. E alogou. Um, dois, três, quatro. E solta. Faz isso. Solta. Olha que mão bonita também. Olha aqui. Vem filmar essa mão bonita. Olha que mão bonita. O esmalte lindo, a mão bonita, tudo bonito. Solta. Soltou. Vai pra cá. E alonga. 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 Nossa. Agora nós vamos alongar a escada. Não sei se eu vou conseguir que ela é um pouco lindura, mas ela já tá bem mais leve. Solta. Solta. E solta. E solta. Pego assim. Nossa, como eu sei que ficou no ombro. Não sei se todas as pessoas entendem porque eu pego muito peso, né? Não sei. Mas aqui no ombro é fatal também. Solta. E agora você vai focar na respiração. E eu vou alongar as suas camadas. Tá bem leve. Deixa eu só respiração pra você ficar bem leve. Respiração. Deixa eu ir assim. Tudo. Aqui, ó. Tá bom, hein? Tô. Tá bom. Verdade, hein? Não foi tão doido. Não foi tão doido. Já tinha feito a massagem de alongamento? Não. Não? Não. Mas você já conhece a masoterapia, né? Então você sabe que é bom. Não foi tão doido. Tudo. Não foi tão doido. Deu. Não foi. Deu lado e a gente vai pegar os braços. A mão não é muito pesada, né? É um pouco intensa, mas não é né? Não falta muito pesada. Não falta muito pesada. E a mão, a mão. A mão. Agora vamos pro outro lado. Agora do lado de cá A gente vai na frente Solta Solta a frente Nossa, tá fazendo um ventinho agora Já tá bem madrugada Nossa A massagem vai ser forte, Adriana? Ah, eu acho que precisa ser intensa, né? Até porque se a pessoa for uma pessoa muito forte Você ficar alisando, muito suave Não vai dar certo A pessoa não vai sentir muito A pessoa não vai ficar no fundo do músculo Espalhado A pessoa sentir, sentir o quanto é gostoso Nos braços Solto E ao lado Onde E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.